Opa! E aí? Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Oi, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo The Castle Story Modo Hard! Estamos aqui, novamente, no nosso reino, galera! Estamos já na Weave 51, mano! Só não foi pra 51 porque tem um minitrão vivo, mas não tem problema, uma hora ele aparece, né? Estamos aqui de volta no nosso reino, prontos para continuar a nossa batalha por supremacia E bora lá, então, galera! Cai no buraco de novo, né? Normal, meu! Bom, no último episódio nós fizemos esses andames novos aqui pra comportar os nossos Bricktons, né? E, galera, uma coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte... Não sei, esqueci! Mentira! Na verdade, eu me confundi! Uma coisa que vocês me perguntaram são sobre esses blocos aqui Galera, infelizmente, algum Warlock... Aqui, na verdade, eu não sei! Mas aqui, algum Warlock deve ter batido e ficou danificado e eles não alcançam pra consertar, cara! Tristeza! Eu tenho pedra falando nisso? Tenho! Acho que eu não tenho pedra... Empedrada, né? Pedra... Sem ter virado bloco, né? Pra fazer esse reparo... Eu vou deixar eles pegarem um pouquinho de pedra, né? Estão pegando bastante minério... E tá saindo sentinela doidado, mano! Isso é bom! Eu gosto de sentinela! Eu vou até colocar mais! Vamos ver aqui, Structures... Sentinelas... Mano, tem como colocar sentinela aqui... Isso não é possível! O telhado com sentinelas! Mano, telhado nas sentinelas aqui... Bom... Vamos ver... Como é que está rolando aqui... Eu não sei se essas sentinelas aqui estão conseguindo atacar, galera... Tipo, não sei mesmo... Então eu vou pegar uma galera que está idle... E vamos tirar essas sentinelas aqui do canto... E vamos remanejar... O que eu faço mais nesse reino aí é remanejar, né, galera? Meu Deus do céu! Meu Deus! Vai, galera! Corre ali remanejar a sentinela! Não foi ninguém! Vocês estão me desafiando, é... Seus amarelinhos? É, hein, Spencer? É? Vocês estão me desafiando mesmo? Nessa altura do campeonato? Bom, vamos parar de pegar pedra, né? Acho que já pegamos o suficiente... Temos pedrinha ali para fazer reparos... E é, mano! Me desafiaram! Na altura do campeonato que está, eles me desafiaram! Ah, não! Não boto fé nisso nunca, velho! Mas não boto fé! Bom, aqui está completo, então temos defesa desse lado... Aqui vai fechar também... Não sei nem mais onde enfiar a sentinela, mano... Na moral, assim... É... Chegamos num nível que eu achei que nunca chegaríamos... Maravilha! Bom, temos um minuto aí para o IV-52... Vamos aguardar aqui e pensar no que faremos... Temos aqui os escavadores de montanha, né? E os outros escavadores de chão... É... Todo mundo nos escava o que dá, né, mano? Agora eu não sei o que eu devo fazer... Estou meio sem ideias... Quero fazer umas... Umas paradas para colocar mais sentinela, mano... Onde será que eu coloco mais sentinela? Talvez se eu conseguisse fazer... Opa! Cai no braco! Conseguisse fazer alguma coisa para eles subirem aqui... Mas não... Não dá certo isso aqui... Bom... Temos 21 segundos aí... Quando for 10 segundos eu vou dar Call to Arms... Para enfrentarmos a Wave-52... Bora lá! Call to Arms... Todo mundo! Vamos todo mundo, ó... Tem gente correndo com o Toco nas costas ali... Eu não sei nem quem é... É o... É o Spencer... Tinha que ser o Spencer... E beleza... A Wave-52 está vindo com... Um Warlock... 16 Minitrons... E 18 Corruptrons... Tudo bem... Venham aqui meus Rangers... Meus guerreiros... Venham para cá... É, galera... Eu estou ficando com os guerreiros presos dentro da base... Mas é porque eu tenho medo deles morrerem... As tropas inimigas estão muito fortes... Então temos que ficar espertos, né? Bom... Vamos aguardar nossos inimigos chegarem... As tropas se arrumando aqui... Olha isso, mano... Esse andame ficou muito bom... Eles só se arrumam certinho... Quem é que está fazendo as coisas? Ah, tá... O Spencer e o outro estão sem... Estão sem armadura? Vocês estão sem material? Ah, não... É que um retardado colocou o capacete no lugar errado, né? Tudo bem... Tudo bem... Cadê meus inimigos? Tem o Warlock vindo lá... Já está tomando dano das sentinelas, né? E meus Rangers estão acertando ele também... Olha isso, mano... Veio para o Matadouro... Nossa, a vida dele desse ano... Que nem um... Morreu... Tadinho do Warlock, mano... Já era... Temos inimigos vindo por trás... Sentinelas funcionem, ativem e acertem nossos inimigos... Bom que ali... Ai, eu caí no buraco de novo... Mano, eu tenho que roubar essa câmera... Bom... Aqui... Eles estão tentando cavar... Mas a sentinela ajuda, né? Eu vou colocar mais sentinela aqui, galera... Eu preciso... Acho que eu vou colocar... Para... Nas bordas aqui... Acho uma boa... Temos aí um Minitron... Bem doidinho aqui... Meu Deus do céu... Socando o Minitron... Cara... Não tem como, mano... Só que a minha base é um... Grande abatedouro de inimigos... Aqui eu vou deixar... A verdade... Tem essa parte para defender... Literalmente, galera... Os bichos não aguentam, mano... A minha base olha para eles e fala... Nossa... Vamos morrer... E mata eles... Onde vocês estão batendo? Estou escutando inimigos batendo em algum lugar... Eles estão destruindo... Aqui... Por que diabos eles estão cavando aqui? Eu não sei... Mas eles estão... Bom... As tropas estão demorando... Tem dois Bifthrons para chegar... Tem cinco Corruptrons... E treze Minitrons... E eles não chegaram... Bom... Chegou os Corruptrons aqui, né? Que estão tudo sendo... Né... Derretido... Cadê os Bifthrons? Onde estão os Bifthrons? O que é isso? Como que tem um Minitron aqui, mano? Hum... Estou de olho, hein? Estou absoiando... Tem Bifthron aqui... Olá, senhor Bifthron... Os dois Bifthrons vieram aqui... Só morrer, né? Cai um Bifthron no buraco... Outro Bifthron está olhando ali na... Pensando na vida... Ai... Estou caindo no buraco de novo... Olha lá, mano... Estão morrendo... Maravilha... Falta o quê? Morrer os dois Bifthrons... Falta apenas cinco Minitrons... E três Corruptrons... Temos um aqui que vai morrer... Porque ele se escondeu na grama... Acheira que a sentinela... Não, eu pegaria... Mano, eu fiz uma base da morte... Tá ligado? Meus arqueiros estão olhando... Nossa, a sentinela vai matar... Deixa eu só brincar aqui... E é isso... Vou mandar todo mundo de volta ao trabalho até... Chega a ser imoral o que a gente fez aqui... A base está muito bem defendida, galera... Muito bem defendida... É isso que eu gosto... Defesas muito bem feitas... Temos aqui... Um Minitron pensando no universo e na vida ali, né? Como vocês podem ver... Cara, eu estou pensando... Muita gente me pede para expandir para cá... Será que eu consigo fazer uma ponte para ali? Acho que não, né? Ela não reconhece o meu andame... Ou reconhece... Bom, dá para a gente fazer uma escada também, né? Não dá nada... A gente podia até pensar em derrubar aqui... Mas o meu medo... É eles conseguirem cavar isso aqui... Eu preciso fazer mais defesas aqui... Colocar a sentinela no chão mesmo... Tá ligado? Vamos posicionar a sentinela aqui no chão... Eu vou ser um cara que vai colocar a sentinela adoidado no chão, galera... Isso aí... Beleza... Quando eles fecharem aqui... Eu até penso em fazer uma expansão ali... A gente conversa, né? Bom, Wave 52 foi... Apenas sobrou alguns que estão fazendo não sei o que da vida... Estão em algum lugar aí... Pensando no universo... E na existência... Meus Brickson estão cavando como se não existisse amanhã... Estão pegando os restos dos seus inimigos para construir muros, né? Aí, galera... Está com Titan, mano... Estamos construindo um muro de Corruptron... É quase a mesma coisa... Quase... Deixa eu ver... Eles estão fazendo aqui... Cara... Está faltando alguma coisa para eles fazerem sentinela... Temos três barras de ferro... Eles não estão pegando o Brimstone... Está demorando, né? Acontece fazer o quê? Temos nossos túneis aqui... A galera falou que ia cair a montanha... E outros me falaram que não... Que o túnel só ia ficar mais alto, galera... Eu já não sei... Na moral... O que acontece... Eu vou deixar a montanha quieta por enquanto... Está ligado? Aqui temos nosso túnel até o infinito... Que... Demos uma segurada nele... Porque... Os inimigos estavam doidos para matar... Os meus Bricktons ali, né? E vamos aqui continuar, então... Com nossos trabalhos... Opa! Tem sentinela sendo colocada aqui... Maravilha... Por que vocês não colocam aqui? Isso que eu não entendo... Eles ignoram a parte principal... Quer dizer que não precisa nem de defesa mais, né? Tudo bem... Eu estou entendendo... Estou entendendo vocês, tá? Não serei injusto... Não serei... E agora que eu pensei, mano... Caramba, galera... A gente pode fazer um negócio muito massa aqui... Criatividade é tudo, meus bacanos... Aqui, ó... Colocar os negócios assim... E assim... Sabe o que a gente faz aqui? Colocar Plank, ó... Plank... Isso... Colocamos Plank... Sentinela, cara... A gente vai ter... Ah, mano... Como não? Ah, não tem altura? Eu fui sacaneado... Eu fui muito sacaneado... Tudo bem, então... Não vai dar certo isso aqui... Sad life... Sad life... Mas acontece... Na verdade... E se eu só colocar a sentinela aqui? Elas conseguem passar pelas outras pra atacar, não? Vamos ter duas camadas de sentinela... Protegendo o front de batalha... Aí, ó... Assim... Mano, vai ter muito sentinela nessa base... Vai ser a base das sentinelas... Estamos enxergando... Tem um Minitron bugado... O Minitron tá bugadaço aqui... Beleza... Já descobrimos... Por que nossos inimigos não chegam, né? Tá saindo as sentinelas aí... Bom, vocês que sabem onde vocês vão colocar a sentinela... Coloquem onde elas vão acertar os inimigos, né? É isso que eu quero... Essas sentinelas aqui, galera... Não alcançam ninguém... Então eu vou fazer o seguinte... Vem, galera, pra cá... Vamos tirar essas sentinelas daqui... Colocar aqui... Ou colocar ali, né? Aqui, pega e sente nelas... Pega... Porque elas não têm alcance aqui... Porque elas não acertam... Então não vale a pena nem ter elas aí, né? Vai... Temos o quê? Ah, idols aí... Bom, a galera... Que eu não tenho... Galera que tá sem nada na mão vai vir pegar... Isso eu sei... Vai, Pong, tira aí... Sempre remanejando, mano... A gente é muito esperto... Ô, meu Deus... Tira uma de cada vez, vai... Isso... Maravilha... Remanejem as defesas... Temos 20 segundos pra wave... Eu vou aguardar pra dar Couch Arms pra vocês... Porque eu sei que vocês peitam esperar aí... Nossas defesas estão muito bem posicionadas... Estão consistentes, né? A gente tem uma defesa muito forte aqui, galera... Muito forte... Olha eles lá, indo bonitinho... Posicionar a defesa aqui... 6 segundos pra wave 53... Galera... 7 waves pra wave 60... E aí, tá vendo? Pei... 16 Minitrons... 27 Corruptrons e 1 Warlock... Ok... 27 Corruptrons... Couch Arms... Todo mundo... Mano... 27... Tem sentinela jogada aqui... Olha só, né? 27 Corruptrons, galera... Que que é isso, mano? Meu jogo nem aguenta renderizar esses bichos correndo... Tá 10 FPS... É o Warlock passando lá... Bom... Ranged... Posicionem-se... Aqui... Tenho 2 Idols... 1 Idol vai pegar essa sentinela aqui... Tem 2 Sentinelas Tongas aí... Beleza... Vamos lá... Onde eu estou escutando eles baterem... Eu não sei... Mas eles estão cavando... Opa... Temos inimigos aqui... Meu Deus, mano... O lag... É algo inexplicável... Bom... Tem inimigos aí tomando dano... Né... Essas sentinelas aqui vieram a ajudar mesmo... Foi bom que a gente remanejou... O Warlock chegou no nosso matador... E ele tem vida, hein? Olha isso, mano... Morreu... Maravilha... O Warlock morreu... E tá vindo o resto... Mano... Tem 20 e poucos... Meu Deus, mano... Eu só não entendi... O que eles estão fazendo cavando aqui... Eles estão cavando por aqui, assim... Aqui, ó... Tá travando meu jogo... Só de ver eles batendo aqui... Por algum motivo... Meus inimigos estão gostando de minerar... Onde não precisa... Tudo bem, né... Só falta eles cavarem um túnel... E saírem embaixo da minha base... Daí eu choro... E aí... Como é que tá o rolê? Hã? Vocês acham que vão peitar o pai, mano? Não vão, né? Sentinelas estão fazendo o trabalho delas... Temos um Corruptron aqui... Que tá tentando cavar... Tem que ficar esperto nesse canto aqui, hein, galera? Esse cantinho aqui vai atrapalhar... Bom, ele morreu... Tudo bem... Temos inimigos chegando no abatedouro... Meus guerreiros... Tá aonde? Os meus guerreiros estão no cristal, né? Quer saber? Nem quero vocês lutando... Fique de boas... Pong... Vem aqui... Pega esse capacete... Que tá aqui no lugar errado... Olha lá, mano... Falta o quê? 11 inimigos... Corruptrons, né? E 8 militrons... Calma, galera... Calma... Isso, pegou... Agora coloca aqui... Meu Deus, travou meu jogo... Cara, tá uma travação do diacho aqui... Ó, ó... É isso que eu não queria, mano... Olha onde eles estão cavando... Pensa se eu tivesse uma expansão ali, mano... O bicho ia só subir... E regaçar tudo... Eu não vou fazer expansão pra cá... Fiquei meio assim... Meio... Meio preocupado, galera... Meio preocupado... A não ser que esse militron... Ferre ele com a escavação deles... A sentinela não acerta o militron ali... Meu Deus... Minitron... Por favor, respeite meu espaço... Fica do lado de fora... Ah, meu Deus... O militron escavador... Nossa Senhora... Ô, militron... Por favor, mano... Faz esse favor aí pra mim... Para de cavucar... Eu não tô nem mais prestando atenção nas waves, né, galera... Olha a que ponto chegamos... Faltam alguns inimigos ainda chegarem... Meu Deus... A sentinela tá só... Regaçando os bichos... Minitron... Para... Ele cavou aqui e saiu... Tá bom... Tudo bem... Acontece... Vamos lá... Só de desima... O Fong já foi limpar... O resto dos inimigos ali, galera... Que eu tenho uma task de limpeza aqui... Pra pegar essas pedras, né... Mano, não precisa nem minerar a pedra... É só pegar o resto dos corruptrons, mano... Que a gente vai ter pedra pro reino... Aqui, ó... Tudo que... Resto de inimigo... Olha lá... Vai morrer... Nossa, errou a flecha feia aí, hein... Quem que atirou? Eu vi... Quem que atirou? Quem que atirou essa flecha? Eu vi você atirando, hein... Falta o quê? Um militron e um corruptron... Tá vindo alguém? Tá vindo o corruptron lá... Isso eu tô vendo... Cadê o militron? Minitron... Where are you? Será que bugou também? Não sei, galera... Deve ter bugado... Olha lá... O cara tá tão... Tá tão confiante, né... Grudeste... Que se só fica aí do lado de fora... De boa... Olha, ó... Não aguenta, mano... Morreu... Beleza, galera... Wave 53... Dizimada... Novamente... Cara... Tá muito apelão a nossa base... Tá muito apelão... Tá apelão... Demais... Vamos só tirar isso aqui... Antes que eles coloquem errado... Não conseguiam colocar, né... Quando eles posicionarem... Eu coloco a blueprint de novo... Ainda eu tô escutando... O inimigo cavando em algum lugar... Ainda tá... O que é isso? Por que você tá cavando aqui, velho? Tem um inimigo cavando aqui, mano... Não faz sentido isso pra mim... Hum... O escavador misterioso... Bom... Tudo bem... Acontece, né... Bom... A galera tá cavucando aqui... Tá saindo minério... Vocês podem ver... Tá saindo sentinela, né... Aqui tem sentinela... Aqui tem sentinela... Aqui eles não terminaram por algum... Grande motivo que eu não sei dizer pra vocês, né... Mas tá indo tudo muito bem, galera... Nossa base tá bem defendida... E olha... O Minitron caiu... Venha para a morte... Meu caro amiguinho... A morte do Minitron... Esse vai ser o longa metragem... Cadê? Desce aí na rampa, mano... Aí, ó... Tadinho, mano... Ele veio tão... Nossa, eu vou requebrar os blocos... Não vão peitar a minha força... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Morri... Tadinho... Morreu... Isso aí, mano... Temos apenas agora um escavador misterioso aqui... Que eu não sei o que ele vai fazer... Mas, galera... Seguinte... Passamos aí... Duas waves... E esse vídeo vai ficando por aqui... Galera... Eu, por enquanto, não pretendo expandir... Principalmente porque aqui fica um lugar vulnerável... Já que eles terminaram de cavar, né... A gente precisa ter uma defesa muito melhor... Pelo menos algumas sentinelas aqui e tal... Pra gente já querer fazer algo aqui em cima... Mas, galera... Esse vídeo vai ficando por aqui... Espero de verdade que vocês tenham gostado... De mais esse vídeo de Castor Story Modo Hard... Se vocês gostaram... Não esquece de deixar aquele like... Pra dar aquela força... Se você ainda não é inscrito no canal... Se inscreva... Compartilhe com seus amigos... Ative as notificações... É isso aí, mano... Um grande abraço... E... Fiquem bem... Tchau... 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 Tchau...